Toma de novo Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, toma Vai acabar Puta harra Puta mexicana Puta harra Puta mexicana No meio de idas e vidas se quiser voltar tu pode voltar vida Tanto a das silicónio na raba do clima do México, México linda grita Grita alfa do modelo com o nome do homem que te patrocina Ele que banco a sua brisa é menina e tu desce com o checka na ponta da pica Desce com o checka na ponta da pica Eu tô com a Vanessa porra e nós só tem as ponta rara que rala os joelhos pra me chupar Não vê quanto a caixa acaba, ela monta pra cima sem calcinha Senta na pica de mim e me saia Senta na pica de mim e me saia Senta na pica de mim e me saia Ele que banca, sua brisa, menina e tu desce com a T 아까 na ponta da ponta da ponta da ponta da ponta der punta da p... Fo��cará cavalou Tencham na pique de mim e me saia Quando você passa o dançamento, você é cavalo Esse é o GFDC, o alfa do Mandela O alfa do Mandela O alfa do Mandela O alfa do Mandela Esse é o GFDC, o alfa do Mandela O alfa do Mandela